Hoje 12 de agosto e eu aqui quero fazer um registro, a história é meio que curiosa no sentido de coincidências. 12 de agosto, nós lembramos do falecimento de três personagens muito importantes para a luta do povo do Nordeste, do povo trabalhador, eu digo particularmente do Nordeste e do Ceará, por quê? Porque Margarida Alves nos deixou num 12 de agosto. Margarida Alves dispensa lembranças, mas a gente faz muito gosto de sempre trazer a memória de Margarida associada à luta dos trabalhadores rurais, das mulheres. Hoje, Margarida é lembrada com a Marcha das Margaridas e ela nos deixou num 12 de agosto. Num 12 de agosto, a gente também perdeu o Dom Fragoso, o bispo dos pobres, um bispo da luta do povo do Ceará. Margarida foi bispo na região dos Iamuns, bispo da Diocese de Crateus, de 64 até 2000. Curiosamente, também naquela Diocese, teve um espírito de luz, chamado Padre Alfredinho, que quem o conheceu não tinha como não denominá-lo desta maneira. Pelo seu jeito pequeno, simples, ele que traz a memória de uma das mais duras passagens da história do mundo. Ele foi prisioneiro em campo de concentração. Mas se revelou, inclusive, na memória, enquanto viveu, sempre alguém que tirou daquela passagem as lições. Padre Alfredinho é um também que nos deixou em 12 de agosto. Esses dois, se vivos estivessem, Dom Fragoso e Padre Alfredinho, completariam esse ano 100 anos. Então, além do centenário de vida, a gente lembra hoje, 12 de agosto, falecimento dos dois. E Margarida Alves, se viva estivesse, faria 87 anos. Viva a luta dos profetas dos pobres, Dom Fragoso e Padre Alfredinho. Viva a luta das mulheres. Viva a Margarida Alves.